Fala galera beleza tudo bem com vocês e hoje mais uma vez aqui no Terra Hunter Call of the Witch no mapa de Mississippi dando continuidade né na caçada eu acabei falando que ia caçar o primeiro vídeo aí eu acabei falando que ia caçar os jacarés e acabei me tirando o foco da caçada vim aqui para essas marrecas aqui ó aí acabou saindo fora do objetivo né mas hoje é é só é só os os jacarés mesmo não vamos fugir fora do ir atrás ali vamos ver só quantidade de se a gente acha um bom ponto aqui tinha até um jacarê ali ó naquela beirada eu perdi de vista certo vamos armar o tristente e e vamos aguardar o bicho no chamado beleza para ver que que a gente consegue fazer aí vem com nós e desde já agradeço as inscrições aí é obrigado por se inscrever no canal tem dado muita força aí então nada melhor do que a gente retribuir aí com os vídeos para vocês né é uma caçadinha diferente do 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 normal né que a gente caça mais lá no Terra Hunter clássico eu e o doutor Rancho Clute então hoje em dia nós tava mais focado lá por causa do evento também algumas coisas também que que vai vai rolando durante a caçada então lá bem mais flui bem muito mais muito melhor assim para nós né questão de conhecimento assim de voltura do jogo mas vamos deixar de conversa e vamos embora para caçada assim que eu achar um bom lugar aí eu retorno com vocês beleza voltamos aqui tem um jacaré ali a pela minha marcação tá dando 206 a outra já tá dando 246 né bora tentar abater ele daqui mesmo e aí a gente já vai lá para aquele rumo lá e já fica por lá mesmo só que eu acho que ele tá do outro lado lá vamos ver se a gente consegue atravessar também e só a marcação minha tá marcar marcar mais ou menos no pé dele é um 190 metros para tentar com as ars segura o fogo e ó pegou pegou o bichão vou morrer porque essa foi fatal e morreu ah e até um e aí bora ver que que vai dar lá e chegamos aqui onde eu acertei na primeira vez né e aí 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 o cachorro e chegamos aqui onde a gente acertamos e ela a diferença de marcação ó ali ainda está a 190 metros cara, e onde o bicho está morto ali é muito sem lógica né, essa aqui é um local de descanso deles vamos agora chegar ali nós já coleta ele já monta arapuca aqui para a gente ver se atrai mais né, vou chegar mais para baixo ali está aí o bicho bonitão né bora conferir ele isso aí bora continuar a caçada tentar montar outro stand aqui nessa nessa árvore aqui vou no lugar mais aberto para ali né vou dar só uma uma olhada ali se tem mais algum aqui por perto opa tem um ali a 170 metros tinha que ser nessa aqui mesmo vou na árvore ali na frente né vamos dar uma olhada né quem sabe ali está melhor acho que eu só não coloquei o 3 stand não coloquei o 3 stand aqui vou botar no 9 ali para a gente colocar no lugar bem chamativo é só que complicada só essa se matar a gal aqui né torcer para nessa ponta olha o cachorro lá e vem ali deita aí cachossé você vai dar trabalho para nós vamos armar o esquema aqui é pelo da brabeza do cachorro aí o bicho já está é só que eu acho que não vai dar muito certo aqui não tenta armar aqui vamos armar no que der né aqui também eu acho que vai ser bacana bora colocar agora o o tal do do rádio bora colocar para chamar o eita na volta chamar o jacaré bora ficar de de butuco aqui agora né chegar aqui no no ponto outro stand e aguardar o bicho ó já tem um ali na frente ali ó o eita tem que mudar logo esse a parada de lugar o cara que ele tá muito branco o dia de vista cadê ali não dá certo por causa da da claridade deixa ele agitado será que ele vai vir cara se não vir não vai ter que pegar ele por onde mesmo tem jeito não esperar ele aqui se tem mais algum pra ali aquela beirada ali acho que não vai ser só esse carro aqui mesmo tá vindo é ele é tá vindo devagarzinho ele chega aqui opa tem outro ali vindo também bacana aqui lá já tá calmo esse aqui tá em fuga por que em fuga ah velho o vento tem o rumo dele deixa eu usar o botar o redutor é outra coisa também que eu não não me não me organizei bora esperar aí ver o que vai rola o cachorro tá brabo ali ele tá atento é o vento tá muito ruim complicado é isso o vento não tá me ajudando tem coisa eu vou ter que abater ele aqui é só não sei se eu vou conseguir pegar ele lá né tá longe mas vamos aguardar vamos ver o que que vai rolar aí já voltamos é galera aqui nesse ponto aqui deu ruim já tem um tempinho já que eu tô aqui os dois que tava aqui já deu fuga e não voltou mais então bora pro outro ponto pegamos aqui no novo local que vamos ver se vai vai render chamar o o jacaré né local aqui de descanso né que tem um local de descanso bem logo abaixo aqui vamos ver se vai dar certo deixa eu dar uma visualizada aqui em volta tem até uma cabana aqui creio que eu não vi jacaré aqui né também pode ser que surja ali pra guardar aí se não rolar nós mudamos de local de novo beleza já voltamos e galera chegando o bichão aqui ó já vamos pegar ele logo acho que só tem ele por enquanto pera ó não foi um bom tiro não hein começou nem cair vida dele vai dizer foi né pegou uma quantidade boa de órgão ali esperar só o bicho boiar agora ele veio de longe eu não vi ele aqui percebi ele quando já tava aqui do lado agora esperar ver se ele vai boiar já boiou boiou bem aqui do lado ele correu pra lá mas boiou aqui não entendi mas tá bom tá morto se tem mais algum chegando aqui aguardar né vai nós voltar opa tô falando pra você que ele tá vindo a surdina safadinho bovinho bovinho não vai comer meu cachorro aí que meu cachorro tava não sei nem onde meu cachorro tá deixa ele vir é gordinho o bicho o horário também que tá bem ó tem outro tá escutando outro olha velho outro 6 vou tentar pegar aquele ali deixa eu ver opa melhor cadê cadê o bicho cadê o bicho vou tentar pegar aquele ali logo cadê ali ó ele tá dormindo tá calmo ah tá espreguiçando pra dormir o cara velho vamos nele então opa bora a do outro Espera ele Para no meio do mato, cabra Esse aqui, caramba Ele está vindo para cá Ele parou Vou tentar dar outro, mas não compensa não O outro já está vindo aqui Bacana Está bom Só esperar ver se vai vir mais aqui E os outros ali boia também, né? Olha lá, já boiou Ah, moleque Já boiou o bicho Ali é o jacaré Está aparecendo, hein? Não dá para ver direito Mas vamos esperar esses Vê se aparece mais Já estão São três jacarés Mortos Bora esperar ver se vem mais aí Bora Bora descer Pegar os Pegar os jacarés ali Que é Coletar logo o rádio Coletar os jacarés aqui Porque já A caçadinha foi boa Três jacarés Olha Muito bom Três jacarés no arco Agora Vamos coletar o primeiro Olha Deu bom O cara Deu um pulmão Outro é bronze E esse outro aqui Prata Vou selecionar esse aqui Para tirar um Beleza Isso aí galera Já vamos ficando por aqui Agradeço Mais uma vez Agradeço aí Todos Por estar acompanhando Se gostou Deixa o like Curte Compartilha E se inscreva no canal Não se esqueça Beleza Olha lá Os raposinhos Lá do outro lado Lá Mais Acho que era só isso mesmo Então Beleza Vamos ficando por aqui Então Tchau Obrigado